O páreo, a Bárbara e o Joel. E aí você falou com o Joel e ele traz, não confirma que esse anúncio realmente não vai ser feito dessa forma, vai ser feito de outra forma, mas que o caminho é de fato Bárbara ser escolhida a candidata desse grupo político. E o ex-prefeito Silvio Mendes? Ananias, o ex-prefeito Silvio Mendes, nós observamos, inclusive a Apoliana Cobril, após o diretório do União Brasil, pelo que eu tenho apurado, há uma tentativa de convencê-lo a sim aceitar ser o vice da Bárbara do Firmino, mas a informação que eu tenho de bastidores é que o nome realmente é o dela e as atuais declarações dela convergem para esse indicativo, porque, inclusive, nessa semana, ela concedeu uma entrevista para o Ari Carvalho, lá na TV Jornal, sinalizando que ela está no PP não apenas por conta da fidelidade partidária, mas por uma questão de pertencimento, que ela já se sente ali pertencente ao Progressistas, que foi muito bem acolhida. A sua mãe também, Lucy Soares, ela citou a Lucy Soares, disse que ela foi muito bem acolhida também pelo PP e culminou, inclusive, numa reação do deputado federal Júlio Arcoberde, que, inclusive, eu também trouxe, que converge para esse indicativo de que, realmente, a escolha do PP deve ser a de Bárbara do Firmino. Tem aí o print do encontro da Bárbara com o deputado Júlio? Está aí, olha. Está repercutindo aí o material, não é, França? É uma matéria, inclusive, do portal Meio Nostra, acho que é da Marta essa matéria, que saiu daquela entrevista que a gente fez, inclusive, essa semana com ela, que esse encontro aí não é recente, esse encontro já é de algum tempo, eu me lembro dessa foto. E, curiosa que sou, eu fui procurar saber se a deputada tinha postado sobre esse encontro, né? Postou? Não. Não, ela já está querendo me desmanchar, França. Não, essa matéria... Eu até perguntei para a assessoria, a assessoria não me respondeu nada, né? Essa matéria dessa semana, uma repercussão da entrevista da Bárbara para o Arim, que ela fala de pertencimento ao progressistas e aí o Júlio disse que eles estão juntos ali. Ah, na matéria ele disse que está... Ah, na legenda. Na legenda, tem como ver a legenda aí, Júlio? É o destaque aí, a legenda do Júlio. É, põe aqui para mim, Júlio, nesse grande... Está aqui, ó, Júlio Arco Verde. Em entrevista para a Meio Nostra, a deputada estadual Bárbara do Firmino reafirmou sua fidelidade com o Partido Progressista. Repare bem. Nossa caminhada foi construída através de muito respeito e carinho. Bárbara está trilhando um caminho lindo e honrando o legado de seus pais. Conte comigo nessa missão. Está aí, conte comigo nessa missão. E lá na Assembleia Legislativa também, não só esse movimento vindo da Câmara através do Júlio Arco Verde. Na Assembleia Legislativa também o sentimento que se tem é que os deputados estão ali apoiando a Bárbara realmente como a candidata do PP. Então, hoje eu cravo, sim, que é ela ou não? Mas a Apoliana ainda está... Não, só achei, assim, interessante porque aqui não está. Ela me respondeu aqui no WhatsApp, quando eu perguntei, né, se tinha alguma definição depois dessa reunião. Ela disse que não tem nada decidido. Perguntei se o senador deu alguma data de quando fará esse anúncio, vai bater o martelo, pelo menos dentro do Progressistas, ela disse, botou, ela respondeu só assim, aguardemos. Então, ela é sempre misteriosa, assim, quando a gente pergunta essas coisas. Mas agora me chama a atenção de não estar nas redes sociais da deputada esse encontro com o senador. E ela, inclusive, essa semana, ela falou assim, olha, querem botar a pilha, ela fala que a situação, tenta colocar a pilha nessa relação dela com o Progressistas, na relação dela com o ex-prefeito de Terezinha, Silvio Mendes. Agora, se é uma estratégia, se é uma tentativa de fazer segredos, se é uma dúvida, mas, inclusive, a gente estava comentando aqui antes do programa começar sobre essa situação da definição do PP, mas o partido está perdendo tempo, né? É, eu não consigo entender. O partido está perdendo tempo porque tem o discurso, tem os nomes, tem o principal nome. Tem, tem uma pré-candidata, fortíssima. Que é deputada, tem o legado do pai para defender. Com todo respeito ao ex-prefeito Joel, mas as pesquisas mostram, a história política mostra que as próprias afirmações dos membros do grupo é de quem é herdeira do legado. Silvio Mendes disse isso. Silvio Mendes disse, eu não entendo porque o Progressistas ainda não tem essa definição cravada. É, Marta? É, eu acho que realmente estão perdendo o tempo. Já deveriam ter escolhido algum nome. Eu concordo com o França, deve ser o de Bárbara. E a gente também pode observar que ela, recentemente, estava sendo muito assediada por outros partidos. Então, acho que... Eu acho que foi preciso ela, eu diria assim, impor, mas mostrar uma posição para poder ter essa reunião aí, para poder ter esse tipo de reação. É aquela história do futebol, né? O perigo é que quem não faz, leva, né? Eu só tenho uma dúvida em relação ao funcionamento do União Brasil, né? Que está na base do prefeito, ou agora, né? Sim, o União Brasil está dividido, né? Tem um grupo na base do prefeito e tem um grupo com Silvio Mendes. E é de muito interesse do PP que o PSDB, apesar de enfraquecido, apesar de um grupo também dividido, esfacelado, inclusive com alguns com nomes, até com cargos no governo, mas é de interesse do PP ter essa simbologia do 45. Com o União Brasil na base do governo de outra pessoa, ninguém se perde no caminho de volta. Eu não duvido que, em se escolhendo realmente o nome Bárbara para ser a cabeça de chapa pelo PP, Silvio Mendes retorne ao PSDB para ser o vice. E eu não acredito que o PSDB fecharia as portas para o ex-prefeito de Terezinha. E só lembrando que Silvio nunca, pelo menos eu nunca vim, ele dizia assim, não aceito o serviço de Bárbara, você já viu? Eu tenho uma entrevista, mas que na verdade ela parece mais uma resposta protocolar em que ele dizia assim, olha, eu posso ser tudo, eu posso ser candidato, eu posso ser vice, eu posso não ser candidato, mas pareceu muito mais dar boca para fora ali para parar a insistência dos jornalistas sobre essa questão do que, de fato, uma posição marcada. Vai arrematar a França. Isso, essa definição do PP ainda não aconteceu porque o discurso, inclusive sempre do presidente Joel Rodrigues, é de que precisa dialogar antes com todas essas forças, com União Brasil, com PSDB, cidadania. E eu, inclusive, aqui estava conversando com o Joel e falei, obrigado, vamos esperar a definição. E aí ele disse, tá perto. E aí eu questionei, continua entre o nome do senhor e o da Bárbara, dentro do PP? Ele disse que sim, ele mantém o nome dele, mas eu... França, eu acho que você cravou ainda. É, gente, é aquela mesma história. Eu não sei se o ex-prefeito está assistindo a gente, mas assim, ele, pela última conversa que eu tive com ele, ele realmente acredita que pode ser escolhido candidato, né? Mas as circunstâncias todas levam para a deputada Bárbara do Firmino, a conjuntura leva para isso. A grande questão é o que o progressista está esperando para lançar esse nome? Se for o de Joel, ok, mas o que o progressista está esperando? Talvez... Convencer Silvio? Está esperando que essa agregação se consolide.